A Clínica Reviver está completando dois anos de funcionamento aqui na cidade de Lagoa Formosa e recebe pacientes do Brasil inteiro. Nós estamos aqui com o Maicon Almeida, terapeuta holístico da Clínica Reviver, que vai falar sobre esse sucesso da clínica aqui na região, no Alto Paranaíba, no estado de Minas Gerais e também no Brasil, né Maicon? Bom dia, Vanderlei. Hoje o nosso instituto conta realmente com um trabalho diferenciado no que diz respeito à estrutura, no que diz respeito ao quadro de funcionários, à experiência, esse tratamento adequado realmente para o dependente químico, ele está conseguindo superar essa questão... Bom dia, Vanderlei. Nós estamos completando quase dois anos de trabalho. Hoje nós contamos realmente com uma estrutura diferenciada, nós contamos com uma equipe diferenciada, onde proporciona tratamento adequado realmente para o paciente. Hoje nós contamos com um quadro de funcionários, onde nós temos o clínico geral, médico-psiquiatra, nós temos duas psicólogas que realizam atendimento individual com os pacientes todos os dias e terapia em grupo. Nós temos três terapeutas, coordenadores e monitores, além do mais o monitoramento eletrônico, onde a família pode estar acompanhando em tempo real pela internet a vivência do seu ente querido aqui dentro do Instituto. Nesses dois anos de tratamentos aqui da Clínica Reviver com pacientes do Brasil inteiro, principalmente aqui da região do Alto Paranaíba, a gente conversa com alguns dos pacientes, alguns ex-pacientes que sentem felizes de ter passado pela clínica. É um trabalho diferenciado? Exatamente. Nós partimos do princípio que uma vez que o paciente está desintoxicado, ele está longe da compulsão, Wanderlei, o problema dele passa a ser comportamental e espiritual. Então, nesse sentido, a gente fornece ferramentas para que a pessoa realmente possa se manter longe do vício, se manter longe daquele contexto que realmente levou a vida dele e dos familiares para a destruição. Repito, uma vez que ele está longe, realmente o complicado não é retirar o paciente realmente desse contexto. Mas o complicado é manter o paciente longe desse contexto. Em cima desse trabalho de conscientização diferenciada, em cima de tudo isso que é oferecido aqui, os pacientes têm conseguido ter realmente uma evolução satisfatória no pós-tratamento. Bom, Maicon, como funciona o dia a dia do paciente aqui dentro da clínica? Bom, o cronograma aqui realmente é bem puxado para os pacientes. A gente procura estar ocupando o tempo deles. É de 7 horas da manhã até 10 horas da noite. São terapias em grupo, terapias individuais, atividades de lazer diversas, para que realmente a pessoa possa sair daqui com muitas ferramentas para estar lidando com esse mal que tem nos assolado, chamado dependência química e alcoolismo, não é, Vanderlei? Para as pessoas interessadas, para os pacientes interessados, os familiares interessados em entrar em contato aqui com a clínica Reviver, para saber a respeito de preços, de custos, como que funcionam os tratamentos, é simples, né? Tem a internet, tem o site e tem também os telefones. Sim, Vanderlei, mas nós estamos convidando cada vez mais as famílias para virem conhecer antes do ato da internação. Aliás, nós indicamos que os familiares conheçam o ambiente terapêutico aonde vai ser direcionado o seu ente querido. Então, nós estamos com as portas abertas, é só entrar em contato com o escritório, agendar, e o familiar pode estar vindo conhecer realmente como funciona o nosso trabalho de perto. Com relação aos valores, nós procuramos flexibilizar em cima da condição de cada um, né, Vanderlei? Nós entendemos que o dependente químico, alcoólico, em nível crônico, ele é realmente muito expendioso lá fora. Então, o custo-benefício do tratamento é bem satisfatório. Quando a pessoa para para avaliar com clareza, fica muito mais em conta a pessoa que se tratando do que realmente lá fora, no nível crônico da dependência, aonde resulta realmente em uma despesa muito grande. Não só para a família, como para a sociedade também, né, Vanderlei? E sobre a estrutura física aqui da clínica? A gente sabe que aqui é amplo, aqui é uma chácara, um sítio, né? Como que funciona essa estrutura? Aqui, para quem não sabe, tem gado, aqui tem hortaliça, aqui tem porcos, criação de porcos, aqui dá para interagir também com o interno em outros quesitos, né? Exatamente, Vanderlei. Nós disponibilizamos de tudo isso, né? Enfim, dessa criação, porque nós entendemos que, à medida que o paciente vai evoluindo, é terapêutico. Ele está lidando também, trabalhando com essas hortaliças, né? Está tendo um contato também com a criação, além também da nossa estrutura aqui dentro do ambiente terapêutico, propriamente dito, onde nós estamos na piscina olímpica, com o campo de futebol, com relação à estrutura física, Vanderlei, a gente entende que ela é, ela trabalha, ela tem que ser adequada, realmente, para que o ambiente seja terapêutico. Então, os nossos alojamentos, eles são coletivos, os nossos quartos, eles são coletivos, mas são amplos, né? Nossos quartos, eles têm ou ventilador ou ar-condicionado para o conforto do paciente, além também dessas questões, né? Relacionadas a hortaliças, a lidar com criação, que nós entendemos que é terapêutico também. Além do mais, nas atividades de lazer, nós temos a quadra de vôlei, quadra de peteca, nós temos piscina, nós temos um campo de futebol, gramado, society, para que o paciente realmente, ele tenha os seus momentos de lazer, os seus momentos de interação, onde ele pode fazer uma reflexão, interagir positivamente nessas atividades. Questões que ficaram em segundo plano, ao longo da dependência, né, Vanderlei? Na parte espiritual e psicológica, é uma das preocupações maiores, né, de uma clínica de reabilitação. E aqui, essa parte, ela está sempre em foco. Exatamente. Nós diferenciamos espiritualidade de religião. Então, a nossa espiritualidade é ecumênica, ou seja, sem vínculo religioso, onde os pacientes, eles manifestam a sua fé, o importante realmente, eles acreditarem que existe um poder maior do que eles, que podem os ajudar, realmente, a superar essa fase difícil. Com relação à parte psicológica ou psicoterapêutica, nós contamos, né, com duas psicólogas, onde elas realizam atendimento individual com os pacientes, e terapias em grupo. As duas estão presentes no nosso estudo todos os dias, né, Vanderlei? Todos os dias. Com relação às terapias em grupo, são sete terapias em grupo por dia. Como falei inicialmente, o cronograma, realmente, ele é bem justinho, de segunda a sexta, para que nós possamos estar fornecendo ferramentas, para o paciente estar superando com sucesso no pós-tratamento, essas dificuldades. Michael, houve um crescimento muito grande nos últimos tempos de clínicas de reabilitações, tanto aqui na região do Alto Paranaíba, como no geral. Como que a clínica Reviver tem lidado com esse crescimento? A gente sabe que, na maioria das vezes, algumas clínicas não oferecem ao paciente o efeito desejado no tratamento. Vanderlei, cada vez mais, a gente está buscando profissionais experientes e com conhecimento de causa. A realidade é que, com esse surgimento, esse crescimento acelerado, nós até entendemos que as pessoas têm boa vontade no sentido de ajudar. Mas tem que existir profissionalismo, realmente. E esse profissionalismo, ele tem que ser em conjunto com uma estrutura física adequada, confortável, com todo um respaldo familiar, para que, realmente, o tratamento, ele surta o efeito desejado. ele tenha, realmente, um resultado positivo. No nosso entendimento, o nosso diferencial, realmente, ele é a experiência, o conhecimento de causa, profissionais qualificados, a estrutura física e esse trabalho em conjunto com a família, na transparência, onde a família pode estar acompanhando a vivência do ente querido 24 horas por dia, em tempo real, pela internet. e esse trabalho em conjunto com a família,